E mais uma ótima notícia, conforme o governo federal, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre está recebendo um investimento de quase 60 milhões de reais. O valor serve para garantir o cronograma das obras que estão sendo realizadas na unidade hospitalar da capital gaúcha. O Ministério da Educação e Cultura confirmou o repasse de 59 milhões de reais para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O valor deve ser depositado ainda nesta semana. O investimento deve garantir o andamento do cronograma de reformas da unidade federal de Porto Alegre. A expansão do Clínicas começou em junho de 2014 e o custo é estimado em mais de 500 milhões de reais. As obras devem ser liberadas no primeiro semestre de 2019. Conforme o governo federal, a compra de equipamentos e os materiais para as instalações cirúrgicas já estão sendo providenciados.